Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, então o vídeo de hoje eu trouxe para vocês o recebido aí do mês de junho. Tem poucas coisas, não são muitas, mas são coisas que são demais. Achei que super valia a pena trazer aqui para vocês. Vocês sabem que eu só trago aqui para o canal coisas que eu gosto muito, então eu vou mostrar para vocês os meus recebidos aí que estou amando. Vamos lá. Meninas, esse recebido aqui já chegou há algum tempo, se eu não me engano ele é de maio e eu não sei porque eu não mostrei para vocês, acabou passando, mas quem me segue lá no Instagram com certeza já viu. Eu sempre marco a loja da onde é. É um kimono que eu recebi da Home, aquela lojinha que eu sempre indico para vocês aqui da China. As coisas dele são de ótima qualidade, chega tudo certinho. Ele é assim, gente, branco é a coisa mais linda. Isso aqui com um shortinho e uma bota, gente, fica um arraso, um arraso. Então, se vocês não me seguem no Instagram, vou deixar aqui embaixo, entra lá que vai ter look com certeza com kimono. Ele é lindinho, é trabalhadinho assim na manga, sabe? Ah, é uma graça, gente, ó. Super linda, eu super indico a Home para vocês. É a única loja da China que eu tenho recebido e tenho amado, tá? Então, vou deixar no box de informações o link deles. O recebido que eu tenho para mostrar para vocês é o Carbonococo. Eles me enviaram, veio assim o carbono e a escovinha. Eu estou louca para testar isso aqui. Chegou também já tem acho que uma semana, uma semana e pouco. Eu só não usei para mostrar para vocês. Ele bonitinho aqui, ele novinho. E é assim, tá vendo? É um pozinho preto mesmo. Para quem não conhece, gente, ele é para clareamento de dente, tá? Eu vou deixar também aqui no box de informações o Instagram, tudo certinho deles. É muito bacana ver o antes e o depois e com certeza eu vou testar e vou trazer resenha aqui para vocês se eu gostar, tá bom? Então, fica a dica. Entra lá no Instagram deles e vejam os antes e depois que é show de bola. Eu já fiz aqui no canal um clareamento caseiro, então estou super empolgada para testar. Eu e meu amor, daí eu mostro para vocês, tá bom? O próximo foi sensacional. Pensa numa alegria quando chegou essa caixinha. Eu vi a caixinha lá escrito Salon Line. Eu falei, não, não acredito. Quem me segue sabe que eu amo os produtos deles e eles me mandaram essa linha aqui do SOS Bomba de Vitaminas, tá? Eu já tenho resenha de um produto deles também aqui no meu canal e esse é para cabelo liso, tá? Para cabelo lisializado. Explosão de crescimento comprovada em 15 dias e eles me mandaram o kitzinho todo, tá? Shampoo, condicionador e levin. Eu super comecei a usar porque eu cortei o meu cabelo. Vou falar isso para vocês no próximo vídeo. Eu cortei aí uns 5, 6 dedos do meu cabelo que estava muito, muito fino, não estava curtindo. Então veio em ótima hora porque eu cortei, mas eu já quero que cresça. Então também vou testar e com certeza vai ter resenha para vocês desses produtos aqui no canal. Eu amei toda a linha, mas com certeza o meu favorito foi esse aqui, que é o Levin, tá? Ele é super levinho, gente, não pesa nada. Deixa o cabelo super brilhoso, sabe? E além de tudo ele ainda tem proteção solar. Como eu quase não amo produto de cabelo, não é? Esse aqui é outro ostentação que eu recebi. Lembrei da nossa amiga vaca aqui, ó. Momento ostentação. Gente, esse aqui é um lançamento da L'Oreal, tá? Deixa eu pôr aqui bem pertinho para vocês. Ele é um creme de reconstrução. Com certeza já teria usado mesmo, né? Já usei uma vez. Ele é um creminho rosa, assim, ó. Cheiroso, que é uma coisa de louco e eu amei já esse creme. E quem me mandou foi a Beleza Europa. Já tem o vídeo deles aqui também. Vou deixar no box de informações e vou deixar o site deles, que vale muito a pena, gente, conferir. O preço deles são super bacanas, assim, para produtos importados, né? Porque se a gente for comprar aqui, é uma facada. E a loja deles é super bom, super em conta, assim, o preço e chega rápido. Do contato que ela faz comigo até a chegada do produto, não dá nem 20 dias. Então, eu super indico. eu amei essa máscara. Eu vou testar ela aí por mais alguns dias e aí eu trago resenha para vocês, tá bom? Não deixa de conferir o site dele. Meninas, e a última coisa que eu quero mostrar para vocês não foi um recebido, foi um presentinho do meu amor. Ele me deu esse livro aqui, ó. O Homem Mais Inteligente da História. Gente, esse livro é sensacional. Eu já li ele quase todo, já passei da metade. E eu super indico a vocês, gente. É sensacional sensacional esse livro. Eu estou amando. Eu sempre gostei muito de ler e acabei abandonando esse hábito aí nos primeiros anos do Gu, porque a gente acaba ficando sem tempo. Mas eu indico vocês, leem o assunto que interessa a vocês. É muito importante, gente. É muito importante ler. A gente adquire conhecimento, a gente melhora o nosso português. É sensacional. Então, leiam. E se querem indicação de um livro, esse livro do Augusto Cury é sensacional. O Homem Mais Inteligente da História. Eu não vou nem contar para vocês aqui muita coisa, tá? Mas é um psiquiatra aí que é desafiado a estudar Jesus, a mente de Jesus. O livro é sensacional. Meninas, então é isso. Foram esses meus recebidos. Para as empresas que me mandaram, muito obrigada. Sou muito grata a vocês. Amei tudo, tudo. Vou usar tudo que está aqui. E eu adoro trazer esse tipo de vídeo para vocês e mostrar o que eu realmente gostei e o que eu realmente vou usar, tá bom? Então, clica no dedão para mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Eu tenho certeza que tem algum vídeo aqui que você vai se identificar. Eu falo sobre diversos assuntos, tá? Então, se inscreve. Dá uma procurada aí no canal que eu tenho certeza que vai ter um que vai te agradar, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!